Vem o sistema voltando Voltando cantos sem fazer alarte Sem banda de música Sem fogos no ar Chegam torcidos Trazendo suas mágoas Guardadas no posto Trazendo suas dores Marcadas no posto Procuram seus padres Seus poucos amigos Nas ruas, nos pares Dos antigos lugares Procuram que as mortas Façam as imagens As tensas, as vozes Ouvidas no espírito Procuram o passado No tempo perdido Procuram a alma Roubada a seus corpos Procuram o passado No tempo perdido Procuram a alma Bombarda a seus corpos Procuram o passado No tempo perdido O que acontece Seuimagini Procuram o passado Procuram o passado Estou a alma Estou a alma Procuram passar por um tempo perdido Procuram a alma roubada a seus copos Eles estão voltando, voltando quentos Sem fazer a arte, sem banda de música Sem fogos voar Chegam sofridos, trazendo suas mágoas Guardadas no bolso, trazendo suas cores Marcadas no bolso Procuram seus pares, seus poucos amigos Nas ruas, nos bares, seus antigos lugares Procuram seus mortos, suas pernas, imagens Às vezes, suas vozes, convidas por si Procuram passar por um tempo perdido Procuram a alma roubada a seus copos Procuram passar por um tempo perdido Procuram a alma roubada a seus copos 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 Obrigado.